O exercício Outblade é um exercício de helicópteros em que se pretende treinar num ambiente alto, quente e poerente, que são as condições mais difíceis, digamos, da operação de helicópteros. Este exercício permite treinar as forças nacionais num ambiente multinacional. Permite-nos comparar as nossas técnicas, táticas e procedimentos com as praticadas por essas forças, compatibilizá-las e também permite exercer a interoperabilidade entre os diversos equipamentos e aeronaves voadas. O exercício decorre na segunda metade do mês de julho, 17 a 31 de julho. Participam, além das forças nacionais, Áustria, Bélgica, Holanda e Alemanha e como observadores do Reino Unido e a Dinamarca. Os custos desses exercícios são suportados por cada uma das nações participantes. No caso particular nacional, tem inclusive a vantagem de, ao estarmos a realizar o exercício no nosso próprio país, não termos de suportar os custos inerentes à deslocação para o estrangeiro, que era normalmente o que acontecia, o que tem acontecido até aqui. Estes exercícios são normalmente feitos noutros países e nós deslocávamos para lá para participar com os custos associados. Ao realizarmos o exercício no nosso país, reduz substancialmente os custos que nos competem e o exercício é execuível, partilhando todos estes custos, porque cada nação suporta as suas próprias despesas. Que mensagem deixaria para os homens e mulheres militares que irão participar neste exercício? Que se empenhem ao máximo, que desfrutem das condições que aqui lhes podemos oferecer, para a partilha de conhecimentos e precisamente aquele aspecto que foquei inicialmente, para o treino conjunto que nos permitirá em operações em qualquer outra parte do mundo, um dia mais tarde, conseguirmos funcionar de uma forma homogénea e trabalhar da melhor maneira possível e atingir os objetivos. Legenda Adriana Zanotto